Ainda sinto na boca o teu beijo Louco desejo Que não sai de mim Menina eu não consigo esconder Eu amo você Vem logo pra mim Eu quero teu corpo colado no meu Eu sou teu Romeu Teu namorado Não tenha medo de se entregar Eu quero te amar Estar ao teu lado Vem, tô pegando fogo Me abraça gostoso Teu jeito vendoso me faz bem Vem, tô pegando fogo Me abraça gostoso Gosto desse jogo Vem, neném Vem, oh vem, oh vem Vem fazer gostoso Vem, neném Vem, oh vem, oh vem Vem fazer gostoso Vem, neném Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que não sai de mim Menina eu não consigo esconder Eu amo você Vem pra mim Eu quero teu corpo colado no meu Eu sou teu Romeu Teu namorado Não tenha medo de se entregar Eu quero te amar Estar ao teu lado Vem, tô pegando fogo Me abraça gostoso Teu jeito vendoso me faz bem Vem, tô pegando fogo Me abraça gostoso Gosto desse jogo Vem, neném Vem, oh vem, oh vem Vem fazer gostoso Vem, neném Vem, oh vem, oh vem Vem fazer gostoso Vem, neném Vem, oh, 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 oh Vem, oh, oh, oh Vem, tô pegando fogo Me abraça gostoso Teu jeito vendoso me faz bem Vem, vem, oh, 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 oh Vem, oh, oh Vem, oh, oh Vem Vem fazer gostoso Vem, neném Vem, oh, 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 vem Vem, neném Vem, neném Vem, neném Vem, neném Obrigado.